Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Olá, seja bem-vindo ao Expresso de Notícias desta quarta-feira. Saiba agora, direto da redação da Lagoa TV, as principais notícias do país e do mundo. Depois de muita reclamação, as empresas de telemarketing não vão mais poder ligar para os clientes que estiverem na lista de não perturbe. A determinação começa na semana que vem e vale para oito empresas de telefonia. Aquelas ligações inconvenientes que quase todo mundo já recebeu. As empresas querem vender um pacote de TV por assinatura ou oferecer um serviço e o celular do consumidor toca. Toca de novo. E isso acontece muitas vezes. Nos últimos quatro anos, mais de 80 mil pessoas reclamaram das chamadas de telemarketing. Mariana recebe esse tipo de ligação pelo menos duas vezes por semana. Ultimamente, quando eu vejo que são esses números de estantes, assim, sua, já nem atendo mais. Mas, normalmente, são impertinentes porque eles ligam no horário comercial que a gente está trabalhando. Aí o telefone toca, a gente pensa que é uma coisa importante para a gente. Uma ligação de um parente que está precisando de alguma ajuda, alguma coisa. E essas pessoas incomodam a gente. Mas essa realidade vai mudar. Agora será a lei. Os consumidores que se cadastrarem na lista nacional de não perturbe vão deixar de receber essas ligações. A determinação é da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e vale para as seguintes empresas. As prestadoras de serviço têm até a semana que vem para criar e divulgar uma plataforma única na internet, onde o consumidor poderá registrar os dados pessoais, incluindo o número de telefone. As empresas que não cumprirem a determinação da Anatel vão receber advertência ou terão que pagar multa, que pode chegar ao valor de 50 milhões de reais. O consumidor que incluiu na lista não perturbe e continuar recebendo, ele deve ligar para a Anatel, sempre anotando os protocolos, ou mandando um e-mail, enviando um e-mail para ter o documento, informando que a empresa X ou Y continua ligando, oferecendo esse tipo de serviço, não obstante a devida inclusão na lista não perturbe. O consumidor pode procurar a justiça também. Uma novidade anunciada pelo Facebook pode revolucionar as transações financeiras no dia a dia. É a Libra, criptomoeda que começa a operar já no ano que vem. Ela pretende ser mais estável que outras moedas virtuais, mas ainda existem dúvidas sobre a segurança de dados privados. A promessa da Libra é fazer transações financeiras, inclusive internacionais, com a mesma facilidade de se mandar uma mensagem pelo celular. A nova criptomoeda foi anunciada pelo Facebook para o primeiro semestre do ano que vem. A intenção é facilitar as operações e baratear as transações financeiras. O negócio quer alcançar pessoas com acesso à internet, mas sem conta bancária. Segundo o Banco Mundial, há 1 bilhão e 700 milhões de pessoas desbancarizadas em todo o planeta. Dessas, 1 bilhão tem aparelho celular. Enquanto isso, o Facebook tem 2 bilhões e 700 milhões de usuários, incluindo todos os aplicativos. Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram. Quando você começa a permitir que pagamentos sejam feitos pelo WhatsApp e coisas do gênero, a gente começa a incluir uma parte grande da população que muitas vezes não tem acesso a outros serviços financeiros. A Libra será gerenciada por uma associação que reúne, além do próprio Facebook, outras 26 empresas. A ideia é que a Libra seja mais estável do que outras criptomoedas que flutuam bastante. Ela é um conceito um pouco diferente, porque ela está sujeita a uma autoridade, que não é um governo, mas é uma fundação de 27 empresas que se tornaram fundadoras desse projeto e que o Facebook vai, no momento de transição, até o início dela, coordenar essa atividade. Mas, a partir de 2020, o Facebook, em teoria, sai de cena. Ou, pelo menos, ele se torna um par entre esses 27 fundadores e que vão regular a moeda. Como se fosse um governo mesmo. Para fazer operações com a Libra, basta ter um smartphone, perfil em rede social e um documento de identificação. No anúncio de criação da moeda, o Facebook garantiu que não vai ter acesso aos dados financeiros dos usuários para direcionar a propaganda. Mas existe a dúvida se essa promessa realmente vai ser cumprida. E só o tempo vai dizer mesmo se essa concentração de poder na mão dessas organizações que estão aí por trás, vão, de fato, impactar muito o nosso futuro. Já começou a valer o Cadastro Positivo compulsório. Todo brasileiro vai fazer parte deste cadastro, onde um banco de dados e informações financeiras identificará o bom pagador e irá receber uma nota de acordo com a quitação das dívidas. Agora, todo brasileiro vai participar do Cadastro Positivo. A adesão ao repasse de informações sobre o histórico de pagamento dos consumidores não precisa de consentimento e passa a ser automática. O Cadastro Positivo não é novidade. Ele existe desde 2011, mas a adesão era voluntária. Hoje, o banco de dados contém informações de aproximadamente 6 milhões de clientes. E a expectativa é de que esse número salte para 110 milhões com a atualização. E o cidadão não precisa se preocupar. O Cadastro Positivo reúne somente informações sobre operações de crédito quitadas ou em andamento. Inclusive, cartão de crédito, cheque especial e financiamentos. Nenhum dado que não estiver vinculado à análise de risco de crédito vai ser repassado. Facilitará muito a vida do consumidor na obtenção de um crédito para pegar um apartamento, financiamento, um imóvel, para comprar uma geladeira, para comprar uma televisão ou então pegar empréstimo mesmo pessoal para algum investimento, alguma coisa. E esta reputação será considerada pelas instituições financeiras na hora de conceder crédito ao consumidor. A nota ou o score aumenta ou diminui de acordo com a quitação das dívidas. Foi criado uma estrutura de interoperabilidade entre os cadastros. Então, o consumidor pode acessar qualquer um dos gestores de banco de dados para exercer os seus direitos, por exemplo, de saída ou de congelamento da sua nota. A gente tem algumas regras do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central para normatizar esse registro que a gente exige para os cadastros aqui no Banco Central e dar mais robustez para o processo, mais segurança. Para quem nunca teve acesso a crédito, o cadastro positivo vai ser construído a partir dos pagamentos em dia das contas de água, energia e telefone. Eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo, né? Pagar. Se você não pode pagar, então não faça a conta. Este foi o Expresso de Notícias desta quarta-feira. Confira essas e outras notícias no site lagoatv.com.